Atenção, um intenso ciclone e frente fria trazem risco para fortes tempestades na região sul do Brasil nos próximos dias. Será que vai chover na sua cidade? Quer saber a resposta? Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Neste vídeo, vamos analisar a previsão de um intenso ciclone que vai provocar tempestades na região sul do Brasil. Eu vou explicar todos os detalhes sobre a atuação deste ciclone. Assim, é muito importante você assistir esse vídeo até o final para entender o que de fato vai ocorrer. E já comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está calor? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante. Você já parou para pensar na incrível jornada que a sua mente percorreu ao longo dos anos? Cada memória, cada aprendizado, uma verdadeira obra-prima da sua vida. Agora, imagine se pudesse aprimorar ainda mais essa maravilhosa obra-prima da natureza, a sua mente. Por que é tão importante cuidar da sua cognição? Nosso cérebro é como um jardim florescente e assim como cuidamos das nossas plantas para que floresçam, devemos nutrir e estimular nossa cognição para colher os frutos de uma mente ativa, alerta e repleta de vivacidade. Ao cuidar da sua cognição, você fortalece o seu aprendizado duradouro. Você vai manter sua capacidade de aprender e absorver novas informações independentemente da idade. Raciocínio rápido. Você vai estimular seus pensamentos, o seu pensamento rápido e eficiente, tornando o seu dia a dia mais ágil e dinâmico. Conexões mentais. Você vai fortalecer as conexões entre os neurônios, promovendo uma mente mais alerta e resistente ao esquecimento. Para te ajudar a cuidar bem da sua mente e da sua cognição, eu apresento para você nosso e-book de estimulação cognitiva. Por que nosso e-book é essencial para você? Ele tem uma abordagem amigável, escrito com carinho e simplicidade. Nosso e-book é fácil de entender, mesmo para quem está dando os primeiros passos na era digital. Ele possui exercícios práticos. Oferecemos uma variedade de exercícios práticos e envolventes para estimular diferentes áreas do seu cérebro. E temos resultados comprovados. Baseado em estudos científicos, nosso método de estimulação cognitiva é eficaz e respaldado por especialistas. E temos um bônus exclusivo para você. Ao adquirir o nosso e-book hoje, você vai receber seis volumes com exercícios de cognição. É um combo com seis e-books sem pagar nada mais por isso. Tudo para manter a sua mente afiada e vibrante. Invista em você. Invista na sua mente. A idade é apenas um número e sua mente merece brilhar tão intensamente quanto o sol. Adquira o nosso e-book de estimulação cognitiva hoje e embarque em uma jornada fascinante para manter sua mente saudável e ativa. Clique no link abaixo para garantir seu e-book agora e desperte sua mente brilhante. Você vai encontrar o link de acesso na descrição e também no comentário fixado aqui embaixo. Não deixe sua mente esperando. Comece hoje mesmo a cultivar um jardim mental exuberante. Vamos lá então? Atenção! Um intenso ciclone e frente fria trazem risco de tempestades severas na região sul na próxima semana. Atualmente, a região sul está sob influência de um cavado, uma região de baixa pressão que se estende pelo extremo oeste do Paraná, além de um sistema frontal estacionário que está causando chuvas volumosas, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Estes sistemas devem evoluir e causar tempestades já ao longo dos próximos dias, inclusive neste fim de semana. Mas o destaque vai para a formação de um ciclone que ocorre na altura da Argentina durante a segunda-feira, dia 14 de abril. O sistema já está previsto desde o final de março, quando foi noticiado que traria uma forte massa de ar frio para o sul e sudeste. Nas últimas atualizações da previsão, no entanto, tudo indica que o ciclone deve se deslocar para o extremo sul do Atlântico Sul sem avançar muito pelo Brasil. Atenção! A formação de um ciclone causa chuvas intensas no sul durante o início da próxima semana. O resultado desse deslocamento da trajetória do ciclone implica que a massa de ar frio não avançará tanto pelo Brasil, nem fará as temperaturas caírem tanto assim. No entanto, isso não significa que o sistema não vai afetar o tempo no país, muito pelo contrário. Já na segunda-feira, dia 15 de abril, conforme o sistema se aprofunda, chuvas intensas podem se formar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. O território gaúcho pode ser particularmente afetado com tempestades severas que podem causar transtornos para a população. Com a formação de um ciclone no início da semana que vem, as tempestades severas trazem risco de cortes na energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos para toda a região sul, especialmente o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina. Ao longo da terça-feira, dia 16 de abril, a frente fria associada ao ciclone avança e também causa tempestades severas em Santa Catarina e no Paraná, com risco de transtornos como alagamentos e queda de árvores também nesses estados. Enquanto isso, o tempo no Rio Grande do Sul volta a ficar seco e firme. Depois disso, a partir de quarta-feira, dia 17 de abril, os resquícios do sistema frontal permanecem sobre Santa Catarina e Paraná, ocasionando chuvas ao longo do restante da semana nestes estados. Durante este período, o tempo permanece seco e aberto no Rio Grande do Sul. Ao total, até o final da sexta-feira, dia 19 de abril, os acumulados totais de chuva terão ultrapassado os 300 milímetros em alguns municípios. As áreas mais afetadas serão o Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina, o que inclui as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Florianópolis. Como resultado da passagem desse ciclone, na semana que vem, há risco de tempestades intensas na região metropolitana de Porto Alegre e de Florianópolis, o que pode trazer grandes transtornos para a população dessas regiões. Vale lembrar, portanto, que o maior número de ocorrências durante tempestades se dá graças às rajadas fortes de vento e descargas elétricas. Em caso de tempestade, evite se abrigar debaixo de árvores e coberturas pequenas, como quiosques e também áreas próximas a portes de energia, torres de transmissão e objetos altos como placas e letreiros. Os melhores abrigos sempre serão construções sólidas de alvenaria e edifícios. Agora comenta aí como está o tempo na sua cidade agora. Em qual cidade você mora? Como está o tempo aí neste momento? Está chovendo? Está fazendo frio? Está calor? Comenta aqui embaixo porque a sua participação é muito importante. Agora na sequência do vídeo, nós vamos analisar sobre a previsão de tempestades e tempo severo na região sul neste final de semana. O tempo no sul do Brasil. A região fica em alerta para tempo severo e alto volume de chuvas no final de semana. Instabilidades formadas no interior do continente mantêm nuvens carregadas e podem espalhar chuvas intensas sobre o sul do país nos próximos dias. A expectativa é de tempo severo e tempestades. Com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica no interior do continente, instabilidades têm se formado e espalhado nuvens carregadas sobre o sul do Brasil, ainda que de maneira irregular e mal distribuída. Dito isso, é importante ressaltar que o Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina tendem a ser mais atingidos pelo alto volume de precipitação e pelo tempo severo no final de semana. Diferente do Paraná, onde são esperadas chuvas mais rápidas e com menor potencial para estragos. Apesar da previsão de formação de um ciclone, no comecinho da semana que vem, a preocupação chega antes. Já a partir desta sexta-feira, dia 12 de abril, são esperados volumes elevados no oeste gaúcho, algo que pode evoluir e se espalhar mais ao longo do dia. Atenção! O fim de semana será com alertas de tempo severo e tempestades. As instabilidades devem evoluir partindo do interior do continente entre o Paraguai e o norte da Argentina, o que deve resultar em tempo severo, primeiro nas áreas do Rio Grande do Sul, mais próximas aos dois países, ou seja, a fronteira oeste gaúcha já pode registrar tempo severo logo na madrugada de sexta para sábado, dia 13 de abril. Há potencial para ventos de moderada intensidade, além de trovoadas, descargas elétricas, eventual queda de granizo, isso sem falar dos altos volumes de chuva que podem atingir diversas cidades, não se descartando potencial para transtornos relacionados a alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo a previsão que temos, as chuvas mais abrangentes e mais intensas devem persistir sobre a metade sul gaúcha ao longo do sábado, mas já nas primeiras horas do domingo, dia 14, as instabilidades tendem a avançar um pouco mais pelo território gaúcho, deixando a região metropolitana de Porto Alegre e a Serra Gaúcha também em alerta. O fim de semana pode ser marcado por tempo severo com alto risco para transtornos e estragos no Rio Grande do Sul. A chuva tende a evoluir e atingir também o sul catarinense. Falando de volume acumulado, são esperados até o domingo à noite cerca de 160 milímetros em boa parte do estado gaúcho. Na capital, o volume pode ultrapassar a casa dos 70 milímetros. No leste catarinense, o volume também pode ser expressivo, inclusive em Florianópolis com acumulados de pelo menos 80 milímetros. Atenção pré-frontal e as temperaturas. Como a condição é de maior presença de nebulosidade e chuva nos próximos dias, em especial durante o fim de semana, a expectativa naturalmente é de temperaturas amenas no Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina que receberão mais chuva. As máximas previstas estão em torno de 23 graus em Porto Alegre, isso na sexta-feira, no sábado e também no domingo. Mas o curioso é que esse friozinho não vai durar mais do que isso, justamente pela condição de pré-frontal com um novo ciclone que vai se formar no começo da próxima semana. Mesmo ainda com previsão de chuva, na segunda-feira, dia 15, a temperatura tende a subir novamente com máxima prevista de 27 graus na capital gaúcha, isso por conta de reversão na direção dos ventos que antes sopravam de sul associados a uma área de alta pressão atmosférica e passarão a soprar de norte configurando uma pré-frontal. E depois o ciclone virá a calmaria. Uma nova queda de temperatura está prevista a partir de meados da semana junto com o retorno do tempo seco. O ciclone tende a avançar rapidamente pelo sul do Brasil com seu ramo de frente fria associada. E a tendência é que na quarta-feira e dia 17 de abril chegue uma nova massa de ar seco e de ar frio que vai garantir o tempo estável e ensolarado, mas também a nova queda na temperatura. Então se você mora na região sul, fique em alerta, pois a previsão é de tempestades neste final de semana. Neste vídeo nós analisamos juntos a previsão de um intenso ciclone e tempestades para a região sul do Brasil. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo com o seu comentário. Comenta como está o tempo na sua cidade agora. Está chovendo? Está calor? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática neste momento. A sua opinião é sempre muito importante e eu gosto muito de ler o seu comentário. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Então pega o link desse vídeo e envia em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Esses vídeos que eu estou deixando aqui na tela agora são vídeos que você pode querer assistir a seguir. Qual vai ser o próximo da sua lista? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho